Mano, como fazer um vídeo falando pra vocês de uma coisa que acontece todos os anos, sério mesmo, acontece todos os anos Todos os anos eu venho aqui em vídeo, pago bisu, pago bisu em live, pago bisu no meu Instagram O Exército paga o bisu também, lá no site do Sistema do Serviço Militar tem lá o bisu também Porém, todos os anos isso acontece, que é chegar atrasado na seleção É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, beleza? Então bora lá Fala guerreiros, faleza na área, começando mais vídeo novo aqui no canal, e hoje mais vídeo aqui bisuado com vocês No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui pagar o bisu pros atrasadão, sempre tem os atrasadão Tem lá os atrasado do Enem, né? Tem também os atrasado do Serviço Militar E o pior de tudo, que nego é dispensado por conta desse motivo, sério mesmo, rapaziada Tô vindo aqui pagar esse bisu pra vocês, porque eu recebi algumas mensagens, não foi duas, não foi cinco, não foi dez Foi várias mensagens de guerreiros que foram dispensados por conta de motivo de atraso Chegou atrasado e foi dispensado, simplesmente foi isso aí, cara, tá atrasado aí, ó Vai ir na Junta Militar e imprimir o seu CDI E pra quem tá nessa situação aí e tá me perguntando, né? Se você realmente foi dispensado, ficou lá no site lá, né? Ah, Junta Militar, comparece na Junta Militar pra marcar uma data Pra imprimir o seu CDI Não sei nem se tá jurando a bandeira, alguém sabe se tá jurando a bandeira? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Vai lá na Junta Militar pra imprimir o seu CDI, né? Você tá com o seu CDI em mãos e você também não tem nenhum peixe Pra tentar ir e correr atrás pra você Infelizmente, mano, no serviço militar não dá mais, beleza? Agora ou é processo seletivo ou concurso público, beleza? Pra você que foi dispensado Pra você que ainda vai em alguma data, tanto na seleção complementar Ou até a incorporação Mano, pelo amor de Deus, cara Chega cedo, chega com dez minutos de antecedência Vinte minutos com antecedência, meia hora que seja Mas chega cedo, não chega atrasado Não é uma pareça Mas é porque eu tava indo pro quartel de carro e o pneu furou Tava indo de moto e atropelou o cachorro Tava indo de ônibus e o ônibus indo... Mano, independente da sua desculpa, da sua situação Você tem que chegar cedo Saia cedo de casa, saia no outro dia que seja, mano Ah, Farias, mas será mesmo que o cara é dispensado por chegar atrasado? Mano, o sistema tá lá Vai lá testar pra você ver Eu só tô vindo aqui pagar o bisu pra vocês Que tá acontecendo essa situação, mano Nego chegar atrasado e simplesmente ser dispensado, beleza? Pode acontecer, como eu falei pra vocês, cara Tudo depende de quartel pra quartel, beleza? Ah, Farias, mas eu cheguei atrasado no meu quartel E eles me deram lá uma mijada, né? Me deram lá um carão, puxaram minha orelha E deixaram eu entrar Ah, Farias, mas eu cheguei atrasado no meu outro quartel aqui E eles me mandaram ir no dia seguinte Não me dispensaram, não Então tá safe, tá bom, né? O ruim é ser dispensado, mano Depois que você é dispensado Já era a seleção pra você, beleza? Tô vindo aqui novamente orientar Apagar o bisu, cara Presta atenção Chega cedo, cara Tudo dentro do quartel você tem que chegar com antecedência Pra você não cagar o pau E acabar, ó Ficando no sanhaço, beleza? Então o bisu principal do vídeo É chegar cedo pra ficar bisurado, beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado, beleza? Próximo vídeo aí Eu vou pagar o bisu Pra quem tá me perguntando o seguinte Ah, Farias Eu não fui o primeiro dia Não fui o segundo Não fui o terceiro Não fui o quarto Não fui o quinto E aí? O que eu tenho que fazer? Mano, tá de sacanagem, né? Vou fazer um vídeo também Pra quem tá nessa situação, beleza? Então se inscreve Deixa o like pra fortalecer E até o próximo vídeo Próximo vídeo